Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu quero apresentar para vocês a Microbit, uma plaquinha super poderosa, capaz de fazer com que a gente construa diversos projetos utilizando programação e eletrônica, de uma forma super simples. Dia 11 de fevereiro foi o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Tecnologia. E em parceria com a tecnologia educacional, hoje eu trouxe para vocês aqui um vídeo sobre como utilizar essa plaquinha aqui em diferentes projetos e as possibilidades, sensores que tem dentro dessa plaquinha aqui que fazem com que a gente possa construir projetos extremamente poderosos, mas de maneira bastante fácil. Também quero mostrar para vocês um projeto super incrível que eu fiz utilizando o Scratch e essa plaquinha. E como vocês sabem, eu sou apaixonada pelo Scratch, eu sou apaixonada por construir joguinhos nessa plataforma e quando eu descobri que essa plaquinha aqui podia se comunicar com o Scratch, eu fiquei fascinada por essa possibilidade. Então hoje eu quero apresentar para vocês essa plaquinha, mostrar algumas possibilidades e também apresentar para vocês algumas modificações que eu fiz em alguns joguinhos para utilizar essa plaquinha aqui como controle para esses jogos. Mas vamos começar explorando a Microbit e compreendendo o que ela pode oferecer para a gente. A primeira coisa que chama bastante atenção quando a gente observa essa plaquinha são os LEDs aqui no centro e essa barra dourada. Essa barra dourada são os pinos, ou seja, a gente consegue conectar o nosso Microbit com outros componentes eletrônicos que não estão de fato aqui nessa placa. Para quem já mexeu com o Arduino ou conhece um pouquinho dessa plataforma vai perceber que os pinos que a gente tem aqui na Microbit são exatamente os mesmos que a gente teria se a gente estivesse utilizando o Arduino. Então sim, é uma plaquinha extremamente poderosa e a gente pode acionar diferentes componentes eletrônicos, diferentes atuadores e sensores utilizando ela. Então não se enganem por essa carinha fofinha porque ela é uma placa bastante poderosa. E além de poder utilizar essa barra de pinos para se comunicar com componentes eletrônicos que estão fora dela, ela ainda está recheada de componentes eletrônicos, de sensores e atuadores aqui dentro dela mesmo que torna uma própria placa uma interface maravilhosa para fazer diversas aplicações, como esse display de LEDs que está bem aqui no centro da placa. Essa sequência de LEDs que a gente tem aqui bem no meio da placa faz com que a gente possa acionar esses LEDs e fazer diferentes efeitos ou até passar diferentes mensagens utilizando esse display. É possível desenhar letras e palavras, é possível desenhar símbolos e também construir alguns efeitos bem legais utilizando essa matriz de LEDs aqui. E logo ao lado desses LEDs, vocês já devem ter percebido que a gente tem dois botões nessa placa que fazem com que a gente possa utilizar esses botões para dar comandos. Eles podem ser acionados separadamente ou em conjunto. E isso vai depender do que tu precisa ir para o projeto que tu quer construir, como que tu quer utilizar esses botões para acionar, ligar, desligar ou comandar alguma coisa. E agora vamos partir para os sensores mais elaborados. E o primeiro deles é o acelerômetro. O acelerômetro permite que a gente consiga detectar se a minha placa está se mexendo e até ter a precisão suficiente para perceber qual é esse movimento. Então dá para sentir se a minha placa está inclinando para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo ou até mesmo se ela está caindo. Observando esses movimentos, dá para construir diversas aplicações bastante elaboradas. Tu consegue imaginar alguma que tu conseguiria utilizar esse sensor? Se tu conseguir, já deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Outro sensor que também tem nessa plaquinha aqui é o sensor de temperatura. Com ele, tu consegue perceber a temperatura do ambiente. E assim, construir aplicações que tu pode utilizar essa informação para tomar alguma decisão. A mesma coisa com o sensor de luz, que também temos já aqui dentro dessa plaquinha. Onde tu vai conseguir saber se no teu ambiente, no ambiente que essa plaquinha está posicionada, tem mais ou menos luminosidade. Agora, um sensor que tem aqui dentro, que com certeza vai te ajudar no apocalipse zumbi, é o sensor bússola. E com esse sensor, tu vai conseguir construir aplicações essenciais para a tua sobrevivência. De novo, consegue imaginar alguma coisa com esse sensor? Bota aqui embaixo que eu vou adorar saber. E além dessa diversidade de sensores, ainda é possível utilizar a comunicação via rádio. Essa plaquinha possui uma antena e tu pode se comunicar tanto com outros microbits, quanto com outras aplicações que tu pode utilizar essa comunicação via rádio para transmitir informação. Isso é bastante interessante, principalmente quando tu tem em mãos mais de uma microbit. Isso possibilita trocar mensagens ou até fazer jogos bem interativos entre elas. Agora que eu já apresentei para vocês todas essas possibilidades que a gente tem com essa plaquinha aqui, vocês devem estar se perguntando, né? Deve ser super difícil construir uma programação para esse monte de sensores e atuadores que tem aqui dentro. Para programar essa plaquinha aqui é bastante simples. É online e tu vai acessar o Make Code Editor. Ali tu vai conseguir construir a tua programação para essa plaquinha, tanto utilizando uma linguagem de programação textual, quanto uma linguagem de programação em blocos. E como vocês sabem, eu gosto bastante da possibilidade de poder programar em blocos, principalmente quando a gente está começando nesse universo da programação. E uma coisa super legal que eu quero compartilhar com vocês, que eu descobri, é que essa plaquinha aqui se comunica com o Scratch. Sabe aqueles joguinhos que tu já construiu no Scratch? Ou caso tu ainda não tenha construído? Assiste o vídeo aqui em cima que eu deixei um tutorial completo de como utilizar essa ferramenta e como tu pode construir os teus primeiros jogos lá no Scratch. E hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu interagir a minha microbit com o Scratch. O primeiro passo para te interagir a tua microbit com o Scratch é tu fazer essa configuração, essa conexão entre o Scratch e a microbit. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o tutorial. Ele é super simples, são só alguns passos, não tem nada de muito complexo, nada de muito elaborado. É só seguir ali e ler com atenção o tutorial, que é bem curtinho também, que tu já vai conseguir conectar a tua microbit com o Scratch. Depois de seguir esse tutorialzinho com as configurações básicas, tu vai conseguir inserir no Scratch, online mesmo, uma extensão para se comunicar com o microbit. E aí já vai te possibilitar utilizar os bloquinhos do Scratch para interagir com essa plataforma aqui. Depois disso, o que eu fiz foi pegar dois jogos clássicos que eu peguei que a comunidade mesmo construiu. Então eu remixei esses códigos construídos por outras pessoas, por outros autores, para poder modificar a forma com que a gente vai comandar os personagens ali dentro do jogo. Eu peguei primeiro esse jogo da cobrinha e ao invés de fazer com que a movimentação dessa cobrinha fosse pelos botõezinhos do teclado, eu estou utilizando então os dois botõezinhos da microbit para fazer esses comandos. Percebam como é super simples fazer essa modificação. A única coisa que eu fiz foi remover os comandos que faziam com que os acionamentos fossem via teclado e substituir pelos bloquinhos da microbit. E tá pronto o sorvetinho, agora eu posso utilizar a minha microbit como controle para esse meu game. Eu decidi ir um pouquinho além nesse jogo e também mostrar a minha pontuação utilizando o display de LEDs, o que deixou tudo bem mais interativo e ficou super bonitinho também. Eu queria fazer mais um teste de interação, então eu peguei o jogo Tetris, que vocês sabem que é um jogo que eu adoro, que eu tenho muita paixão e que eu sou muito boa nesse jogo também. Foi feito por outro autor e utilizei a microbit para fazer o comando de como as pecinhas precisam se movimentar. Então para a direita, para a esquerda e para girar a peça eu estou utilizando os dois botões pressionados ao mesmo tempo. Na minha opinião, utilizar a microbit para interagir com o scratch deixou tudo muito mais mágico. Eu já gostava do scratch antes, mas agora junto com a microbit eu senti que o negócio ficou extremamente mais poderoso. Essas foram as minhas primeiras impressões de meu primeiro contato com essa plaquinha. Se tu tiver sugestões de projetos, ou que tu já fez, ou que tu gostaria muito de me ver desenvolvendo com essa plaquinha aqui, não esquece de deixar aqui nos comentários. E se tu acha que outras pessoas também vão gostar de conhecer essa tecnologia, ou vão gostar de saber que a microbit pode sim interagir com o scratch, manda esse vídeo para outra pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar ela também. Um beijo a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!